beleza, de onde então vamos colocar aqui agora, vamos tirar aqui, vamos tirar o meu aqui, tá, já tá tirado então é o seguinte, galera, estamos aqui pra quem não sabe, em Porto Isabel que é depois de Brownsville, antes de South Padre Island do ladinho do México, a divisa passa ali, ó aqui vocês estão com a minha câmera que tem uma câmera aqui, ó, na casa aonde a gente tá, tem uma câmera eu até vou colocar ela aqui, cadê? eu tô ajustando a câmera manualmente aqui, a outra aqui isso, ó, eu tenho aqui uma parar a tela, aí aqui na casa onde tá, tem uma tem uma câmera, isso aqui é a câmera da casa ó, você vê que maneiro? Aí, ó a PTZ, ó, tá lá ligadona no Starship o cara falou pra gente, não, ela tá apontada só tá, só tá, só tá no, né, como chama com... com haze, com popo, né com maresia aí eu falei, não, cara, aí eu fui lá na mão mesmo arrumei, a câmera tava apontada errada mesmo, eu visei que tava tava apontada errada, tá aí, ó, a câmera bonita, ó, um passarinho voando ali aquela ali do lado é a minha aqui, que é o AP1000, que tá aqui dentro do quarto onde eu tô apontada lá pro foguete então, essa é basicamente a a visão aí que nós vamos ter ó, o Starship tá lá, montadinho então, vamos lá, ele tava desmontado ontem foi montado hoje de manhã, né durante a live da Starliner durante a live da Starliner montaram ele, tá tudo go for launch por enquanto sim, por enquanto tudo certo é... você que teve lá, qual foi as novidades lá que você ouviu da galera? você pode contar cara, é... o que eu sei é que, assim a SpaceX é muito fechada, assim eu tava falando pra você, né, esses dias aí tudo que eles são do tipo enquanto o Elon não fala nada eles não confirmam então, que nem da outra vez do outro lançamento eles estavam tirando o Starship já de cima e eles ainda estavam falando que o lançamento ia acontecer no dia seguinte de manhã tipo, o Google tava desmontando já aí o Elon gostou aí eles confirmaram e eles do tipo ainda estamos 100% pra amanhã e falaram isso mesmo com todas as letras então, acaba que o o pessoal da SpaceX é muito evasivo né, pra pra dar algumas respostas mesmo um cara que tá no LAC que cuida das comunicações que é o Chris D lá do do NASA Spaceflight que era do NASA Spaceflight não é mais ele me conhece e tal, não sei o que lá e tipo, é muito difícil tirar informações deles mas assim a SpaceX confirmou hoje de novo que vai ter tentativa de lançamento o que é bom a licença de lançamento pra quem sempre fica perguntando já foi emitida o que é excelente né e um detalhe interessante da licença é que a FAA deu ali umas condições pra não fazer uma investigação caso de alguns problemas no retorno então se por acaso aconteceu uma falha relacionada ao escudo de calor alguns flaps que não funcionarem corretamente e alguns problemas de propulsão a SpaceX não necessariamente vai precisar passar por uma investigação a menos que cause alguma vítima algum dano material ali na propriedade ou ao público né então isso é ótimo significa que o próximo voo pode não demorar tanto esse lançamento agora eles fizeram terminaram a investigação onde se libera a licença não aí não terminaram e eles podiam fazer isso justamente porque tinha esse waiver essa isenção por causa desse não não isso aí já era um é uma coisa que tá na própria legislação ali lá dizendo que como eles não precisam necessariamente fechar a investigação porque não teve dano ao público não teve risco nenhum então meio que ó cara como não foi provando o lançamento então eles a investigação permanece aberta mas vão liberar a próxima licença de voo claro que na minha opinião se der ruim de novo do mesmo jeito eles vão groundiar o Starship aí vai ser a mesma coisa de antes porque aí eles não vão querer acumular 3, 4 investigações lá entendeu mas mesmo assim eu acho que é um bom sinal não com certeza e aí aquela pergunta que o rapaz fez né se vão tentar pousar ele não no no pad né eu vou imitar um pouso no pad só que no mar né no mar né aí no Golfo do México né e o chip lá no Oceano Índico mesmo isso é porque eles fazem essa trajetória porque não tem necessidade de fazer queima de deórbita que chama né então eles fazem injeção numa órbita meio baixa bem baixa assim mesmo né que tem muito arrasto aerodinâmico ainda e aí ele cai ali no Oceano Índico mesmo se ele não tiver propulsão ele vai cair por ali mesmo né então acaba que é uma forma da SpaceX facilitar o procedimento de pouso e não colocar ninguém em risco porque já pensou se eles forem pousar aqui no Golfo do México e aí o negócio perde a altitude e cai lá sei lá cai aqui né cai aqui mesmo no Texas ali do lado por aí a Califórnia por aí exatamente então é isso aí que horas vai ser o lançamento lançamento é horário de Brasília nove da manhã abre a janela janela de duas horas né isso janela de duas horas nove da manhã então que vai ser está programado o lançamento você acha que vai ser no começo da janela não nunca é nunca é né então mas fiquem aí fiquem ligados é porque você tem tempo na janela aí o cara vai até um sensor que geralmente é pau de sensor né é como esses sensores eles tem que trabalhar num gradiente muito grande em temperatura algo entre 36 37 graus e menos 180 né que é pelo menos isso só no caso do é do do oxigênio não estou falando de hélio né é acaba que eles tem muita muita falha né e são vários sensores então eles tem um tempo ah meu verifica aí verifica que é melhor tem duas horas né tem duas horas de janela né verifica então o lançamento a janela abre nove da manhã aí é o seguinte tá é vamos fazer aqui deixa eu ver aqui já pensou em fazer live com o Nildegas que já foi quero parará agulso barbosa parei nessa aqui ó para os BR investir no espaço furada visto que tecnologia e equipamentos são de fora nem um pouco não tem que investir já confundiram com o mexicano aqui eu não e você Pedrão também não também não não tenho nada já pensou em collab com o Dust do Smarter Every Day cara pô aí collab com o americano como que é Pedrão cara é difícil eles não fazem galera não fazem muito não não fazem eles não estão e o negócio é difícil o nome dele é Destin sabia é Destin é estranho é diferente e não fazem é muito difícil collab com o americano esse negócio o que a gente está fazendo aqui cara o americano não faz nem a pau não faz não entendo não entendo é uma burocracia danada para o Starship voar mas liberam a bomba da Starline cheia de vazamento e aí cara é porque de massa né Starship faz as 5 mil toneladas gente eu falei para o Serjão aqui expliquei isso até bom explicar para ele e para quem vem assistir um dia é que se o Starship explodir nos primeiros 10 a 20 segundos explodir vai ser a maior bomba não nuclear da história tá então se por acaso supera até o N1 sim mas supera assim com muita vontade cara o N1 então assim se você explodir o Starship nos primeiros 10 a 20 segundos é conta 15 segundos abaixa porque vai vir uma onda de choque violentíssima muito provavelmente naquela pegada que rolou lá no Líbano lembra aquela bomba que estourou foi só fertilizante não foi nem bomba porque o Starship ia ser muito pior exatamente eles fujam das janelas se isso acontecer porque vai quebrar todos os vidros eu falei isso na dúvida vai para longe de janela vou abaixar aqui embaixo da mesa no lançamento no lançamento normal você já vê o pessoal de Brownsville filmando todos aqueles vidros tremendo assim então é bizarro o Starship é um bicho muito muito potente tem uma outra coisa que acontece que quando você tem a chegada da onda de choque você começa a ter muita oscilação da camada de ar então o que acontece por exemplo lá onde eu estava no Raptor Roost os carros começaram a disparar alarme e a gente está a 6 km de distância cara e o porquê a compressão do ar é tão forte tão rápida que o carro abaixa e dispara alarme isso eu falei eu só fui ver quando eu vi a filmagem porque na hora eu não ouvi de tão alto que é então isso é só o ruído a gente não está falando de explosão está falando de onda de choque normal né real entendeu eu digo que assim a onda tem onda de choque supersônica e subsônica né lá no pad é supersônica que a gente vê quando tem uma vibração assim a fumaça você vê que está vibrando ali está supersônico só que o que chega aqui não é supersônico é subsônico agora se chegar o supersônico aqui então é isso aí o Pedrão vai para onde Pedrão eu vou para o Raptor Roost de novo lá na turma do Gargarejo é o mais perto que dá para chegar do foguete eu vou falar que eu fiquei com invejazinha da sua sacada aqui Sérgio e eu só vou para lá porque eu já tinha combinado com a galera mas eu pensei sinceramente ficar por aqui só por isso aqui ó galera eu vou ficar aqui na casa aqui que nós pegamos vai ter essa aí vai ser a imagem tá não está ruim não a imagem está boa vai mostrar ali na hora que na hora que acender os motores e tal vai mostrar eu vou deixar uma outra câmera lá fora aberta para pegar ele rasgando os céus aí na hora eu troco aqui vamos ver se vai dar certo essa movimentação toda e será que vai ter muita neblina como que é o que você está achando cara eu acho que vai ter porque de manhã sempre tem aqui né sempre tem né mas acho que vamos ver se vai quanto que vai atrapalhar eu acho que não vai atrapalhar como foi o voo anterior o terceiro né aquele lá foi muito ruim né cara visão foi bem feio eu vi pouco do foguete eu também eu só vi o foguete depois de um tempo que ele tinha tirado aquela camada né e depois ele sumiu lá e eu não vi mais nada também porque aquele dia além da neblina ainda você ainda tem a neblina dos tanques né tinha nuvem no céu ainda porque ali o que vocês estão vendo ali amanhã aquilo ali fica coberto de nem é de neblina é da fumaça do tanque isso aí que vocês estão vendo da fazenda é maresia é só uma desculpa venta muito você tem maresia ele ainda começa a suerguer a areia aí mistura a areia com a maresia nossa essa meleca qual que é a posição de vocês em relação ao complexo de lançamento ali porque você tem os tanques verticais dá um zoom out na câmera só pra ver dá um zoom out aí que nós vamos ver ó tem um barquinho passando ali agora ó ah não vai dar pra pegar porque tem a janela aqui se estivesse lá fora daria é isso aqui é o pé de Starbase e tá à direita tá à direita tá à direita tá à direita ah tá tá saquei então Starhopper tá um pouquinho mais ali pra vou apertar pra baixo pra baixo né pra trás aí ó é tô vendo tô vendo tá aí ó tá aí ó tá entendi tô fazendo um tracking com o dedo aqui é aí ó pra pegar o Starhopper não é a posição ruim na questão da tank farm não porque ela fica pro outro lado não mas o problema cara é que espalha pra tudo que é lado entendeu vira um vira um tapete aquilo ali entendeu é muita fumaça agora que eles é tiraram a distribuíram os tanques na horizontal nossa é verdade então assim ficou muita muita fumaça mesmo que nem hoje a gente tava lá a hora que eu tava lá eles estavam dispersurizando parece que estavam dispersurizando um pouco o Starship ou o Super Heavy um dos dois cara é um barulho cara insurdecedor é um barulho isso que nem a dispersurização braba do lançamento de teste nem nada é não é o Depress né é um Depress de depressurização ambiente um pouquinho de depressurização já é muito alto cara é muito louco isso quando tem lançamento são 150 decibel no pad cara é doideiro nossa senhora e o Pedrão vai daqui a pouco né Pedrão você tá indo pra lá né acho que umas 9 horas no máximo eu tô saindo daqui porque que acontece a gente tá longe a gente tá do ponto onde a gente vai assistir tá longe por mais que em linha reta a gente tá super perto né aí você tem que fazer um C assim pra contornar o braço de mar que tem aqui e aí quando chega por volta das meia noite o xerife fecha a rodovia que vai pra Sarbase e começa meio que falar pra galera ó vaza daqui quem não tiver em propriedade privada entendeu então ele fica passando pra um lado pro outro pra falar ó você tá na rua aqui meu filho vaza daqui ou tu vai preso entendeu é igual você faz com os barcos né é a mesma coisa então assim o pessoal pode ficar dentro onde a gente tá por quê? porque é a área privada pode tirar o cara de lá entendeu agora não pode ficar sambando ali na frente dando volta então você tem que chegar cedo e passar a noite lá tudo bem que a gente vai começar a live às duas da manhã então meio que whatever né mas a visão é muito boa de lá a visão do Sérgio aqui é excelente também acho que é complementar assim pelo menos o Sérgio não vai enjoar dessa vez né Sérgio no barquinho né pô não dessa vez cara tô aqui ó tranquilo dá vontade no banheiro vou ali quero pegar um energético desço aqui pego então cara estamos sossegados aqui cara aqui ó cara não tem que tem problema não cara porque ali no barco você tem que acordar de madrugada pra ir antes do pessoal ir pra Isla Blanca Park você não lota ali cara você não pega você não pega então você tem que chegar muito cedo no barco tipo 4 horas da manhã pra pegar o barco pra ficar lá no mar balançando que nem um maluco até da hora e tem uma outra coisa do barco que não é legal é quando termina cara tem que sair correndo né ele tem que sair correndo porque senão ele perde lugar na marina hum então a internet cai na hora na hora termina aí não dá pra transmitir nada então aqui amanhã dá pra mostrar dá pra mostrar com essa câmera depois dá pra pós-câmeras da SpaceX mostrando o que vai acontecer e tal tudo depois não sei o que e outra né cara terminou é só baixar aqui ó e cair na cama então não tem não tem muita muita questão aqui achei excelente aqui cara por conta disso entendeu achei excelente na próxima se a gente ficar aqui a gente mete uma tenda aqui nessa e fica ali fora né cara não aqui pra mim cara tá esse eu não preciso mais do que isso aqui não cara eu não preciso mais do que isso aqui não entendeu ainda mais que eu vou pôr outra câmera abertona ali que eu quero pegar ele subindo entendeu e que aí trocar aqui na hora porque aqui pega a hora que ligar e depois pega a hora que ele tá subindo pra mim tá excelente cara se ficar mais ou menos assim já vai ser espetacular vai ser demais você acha que vai ser mais ou menos o que você acha eu acho que vai ficar mais ou menos assim talvez um pouco mais iluminado né porque agora já tá tarde agora já tá anoitecendo aqui e lá vai estar de manhã e o sol vai estar batendo de lá pra cá então o search daqui vai estar iluminado vai estar iluminado legal é verdade é verdade